Estamos no Cimetério Público Santa Maria Magdalena, onde já avistamos aqui a necessidade da Prefeitura ampliar algum outro espaço para que possa melhor comportar os tumos que no decorrer do dia a dia vem demandando a necessidade de guardar os restos mortais das pessoas que falecem em Santa Maria Magdalena. É isso aí, perfeito. A parte nova lá, mais recente, já foi ocupada as gavetas e vendidas as gavetas restantes. Vemos que o espaço está muito pequeno, então a Prefeitura tem duas alternativas. Ou desapropriar uma parte aqui do terreno de Dona Berenice Lima Botelho. Ou da parte esquerda lá, onde um pedaço lá pertence à Prefeitura por doação do seu Gil da Costa Braga. E nós vemos aqui muitos tumos antigos. Por exemplo, este aqui é do Barão de Santa Maria Magdalena. É isso aí. Inclusive, fica uma sugestão para a Prefeitura Municipal promover um reparo, uma melhoria nesse túmulo que tem muito a ver com a história de Santa Maria Magdalena. Afinal de contas, nós falamos aqui do jazigo perpétuo de José Joaquim da Silva Freire, Barão de Santa Maria Magdalena, que foi um dos grandes responsáveis pela emancipação política e administrativa de Santa Maria Magdalena e pela construção da Igreja de Santa Maria Magdalena. Então, são muitos tumos antigos. Como, por exemplo, tem este aqui, que é em memória de Rafael, na época de PH, Rafael Rosa, falecido a 28 de outubro de 1918. Gratidão de sua esposa. Aqui, fica bem na entrada do antigo, primeiro cemitério da Magdalena, primeira parte. Aqui temos o jazigo em homenagem à memória do saudoso professor Francisco Portugal Neves. Nós estamos aqui no que era o primeiro cemitério de Santa Maria Magdalena, primeira parte. Aí depois ampliou, depois ampliou para aquela parte lá. E para registrar hoje são 18 de maio de 2017. Estamos no cemitério público de Santa Maria Magdalena.